Explosão de alegria tricolor em BH, aqui na capital cearense, em qualquer lugar que seja. Um passo gigante rumo ao penúltimo estádio da Sul. Um resultado que tem que ser celebrado, que tem que ser festejado sim, um jogo muito difícil. Confronto, a eliminatória é sempre diferente. No início, expectativa de jogo nervoso, mas os tricolores tinham muita confiança, depois de duas vitórias em sequência. Hoje eu acho que dá pra pegar uma vitória lá. 2x0 eu acho que hoje dá pra pegar. Nós queremos uma vitória, né? Nem que seja de 1x0, porque é um jogo de 180 minutos. Esse é o primeiro tempo, o segundo tempo nós vamos decidir aqui. Fortaleza vai pra cima hoje, apesar que tá sem um machuca, mas mesmo assim vai machucar. E não é que o substituto do jovem argentino resolveu brilhar em campo? Ele aproveitou o cruzamento de Tinga. Guilherme fez 1x0 no Independência. Contestado que nada! Guilherme é o homem da Copa Sul-Americana! Nunca critiquei, viu, mano? Mas ele dá as vaciladas, mas quando ele quer jogar, ele joga bem, né? Ferra de pareça. Ferra de pareça no jogo. O atacante foi o responsável pela euforia dos bares em Fortaleza. Guilherme também decidiu pressionar na saída de bola do América. Deu certo. O sero passou pelo goleiro e tocou para a poquitinha mental. O Leão encarava pela primeira vez em uma competição internacional um adversário aqui mesmo do país. Um rival que os torcedores conhecem bem. Os dois clubes se enfrentaram no mês de maio, mas a partida foi bem diferente em relação àquela do campeonato brasileiro. O Fortaleza iniciou com tudo. Não deu nem tempo da galera leonina ficar tensa por aqui. O terceiro saiu ainda na etapa inicial. Lindo passe de Marinho para Guilherme deixar mais uma vez lá dentro. Raíle do Leão no Independência. Se sente em casa. Joga como quer. Paísa a bola. Quero agradecer a Deus, primeiramente. Deus que tem me sustentado, me dado força. E eu quero louvar a Deus por essa noite brilhante. Eu estou muito feliz. Confesso que estou em êxtase. É uma noite especial para mim. O amado Guilherme participou de todos os gols do time do jogo. Ele é um dos artilheiros da equipe na competição. Nunca te critiquei. Nunca critiquei. E eu reverenciei na saída dele. Eu roubou demais hoje. Depois do intervalo, o coelho cresceu no jogo. Fez João Ricardo trabalhar. E após um cruzamento de Felipe Azevedo com direito a um leve desvio, o uruguaio Mastiani diminuiu. Segundo tempo, acho que eles consiguieron emparejar um pouco a partida. Mas tivemos também a o Sáenz para aumentar o placar. Mas vamos com uma diferença de dois gols à casa. Temos que fazer uma boa recuperação. O Leão ainda voltou a criar boas chances na reta final desse primeiro jogo. Poderia ter feito até mais. Na última tentativa, Pikachu bateu de canhota para fora. Foi por pouco. Porém, não tem como reclamar, né? O futebol é coletivo. Então, ai, não tem jeito. Jogou bola demais hoje. Isso aí, tinha confiança que ia ganhar. Mas não desce para cá. Mas foi bom demais. Eu não gostei muito do jogo, não. Não foi bom, não. Foi excelente! O Leão vai para a semifinal. Vai pegar o Estudiantes de La Plata. E vamos ganhar lá e aqui. Pode anotar. 1 a 0 lá e 2 a 0 aqui. Calma que ainda tem o segundo confronto para torcer. Mas é evidente o tamanho da satisfação. Orgulho gigante depois de uma nova vitória histórica internacional. Vai selecionar. Tchau! 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 Tchau!